E aí, pessoal, sou professora Gina Maciel, bem-vindos, aula de literatura. Começamos o nosso trabalho comentando acerca de um pensamento do Fernando Pessoa sobre a literatura. A literatura tem múltiplas funções, o texto literário é riquíssimo. E para que, afinal, existe literatura se há tantas outras coisas? Fernando Pessoa fala que a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. É preciso mais. Além da vida, é preciso arte. É preciso literar. Vamos saber, então, o que é isso? Começamos pensando acerca do texto literário. O que esse texto literário apresenta que é tão especial? Ele é plurissignificativo. Por meio da palavra empregada com sentidos variados, com significações diversas, nós percebemos a palavra que enriquece o texto profundamente. Note como que Mário Quintana vai determinar a presença do poema ou o valor do poema, a confecção, a criação. Ele diz que poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Já imaginou? Para cada leitura, para cada palavra, para cada verso, contido num poema, numa estrofe, os pássaros pousam e delicadamente no livro em que você lê. Eles vão alimentar você. E depois que você está alimentado, esses pássaros voam. Note a imagem que linda e criativa, os pássaros e as páginas voando de maneira tão graciosa. Então, a plurissignificação é a capacidade que uma palavra possui de apresentar múltiplos sentidos e variações. Uma pessoa interpreta de uma maneira, a outra de outra. Linguagem conotativa. O que significa conotação? Significa figuração. Usar a palavra de modo não verdadeiro, inverossímil. Quando nós pensamos em palavras, nós pensamos em dicionário, no valor da palavra formal. Quando no verso, na literatura, a palavra se reveste de sentido novo. E passa a ser empregada de modo mentiroso. Então, a literatura propõe uma leitura de palavras, só que com um sentido figurado, metafórico. Veja como o Djavan, o grande poeta Djavan e músico, o grande cantor, nos descreve pai e mãe. E ele diz, pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina. Sina para o poeta aquilo que você é destino, você não tem como recusar. Desejo porque você tem por eles amor profundo, coração. Porque pai e mãe são ouro, mina, coração. Aquilo que está escondido dentro desse veio fantástico de ouro que você tem em você. Uma caverna cheia de ouro, tudo mais, pura rotina. E aí ele diz, Djess, o poeta certamente nos coloca um eu lírico aí, a pessoa que está nos contando, a voz que está nos falando acerca de pai e mãe. Essa voz ama seus pais e os compara ao Djess. Para ele, o Djess é a linguagem, a musicalidade, o prazer. Então, pai e mãe estão envoltos em toda essa caracterização prazerosa. Ficcionalidade. Literatura é ficcional? Evidente. A literatura parte do princípio de que a realidade está ali diante dos seus olhos. E eu preciso recriá-la. Eu preciso transfigurar essa realidade. Para muitas pessoas, a realidade é dolorosa, é triste. O que o artista faz? O escritor, o poeta, ele renova, ele recria por meio da palavra, por meio dos versos, por meio do romance, da história, do conto, da crônica. Ele vai escrever e trazer um universo novo à pessoa que vai ler, que vai assistir ao filme. Olha que linda imagem de A Bela e a Fera, da Disney. Ela, a Bela, apaixona-se por uma fera horrorizada, transformada, desfigurada. Um ser que foi castigado por uma bruxa que depois se transforma em fada. Você diz que ser horroroso. À medida que vai assistindo ao filme, você vai notando que ele é belo, que ele é amoroso, que ele é carinhoso, que ele vai amá-la e ela a ele. Então ocorre a sublimação da figura da fera. E aí você fala, mas por que isso é possível? Porque o enredo, as palavras, as atitudes das personagens compõem, constroem uma estrutura capaz de mudar a realidade dele, a realidade do horror, a realidade da fiúra, a realidade da tristeza, da forma disforme. Por último, note que linda imagem de Will Smith no meio de seres androides. O que seriam esses androides? Seres que no futuro certamente estarão ao lado da humanidade, servindo-lhes, dando-lhes amparo, apoio, proteção. O próprio Will Smith, a personagem dessa história, ele vai aparecer com um braço mecânico, também robótico. Então você nota que ficcional é tudo aquilo que transcende a realidade e recria a realidade e a reveste de novos valores. Também é característica do texto literário a subjetividade. Você precisa entender bem esse conceito de subjetividade. Para que eu entenda que um determinado ser é sentimental, porque a subjetividade é isso, sentimentalismo, ser sentimental, ter sentimentos, ter emoções, se expressar por meio das emoções, eu preciso entender que é preciso haver um sujeito. Então se há subjetividade, há um sujeito, há uma pessoa para senti-la, há um ser para determiná-la. O que seria esse aspecto subjetivo? Seria o aspecto em que o texto apresenta normalmente um olhar pessoal do artista. Quando eu vejo a realidade, eu a interpreto a meu modo. Portanto, é o meu eu que interfere nessa análise. E a partir desse eu, eu vou inferir, eu vou interpretar esses sentimentos e vou reproduzir. Vou criar os textos a partir dessa emoção sentida. Então eu sinto, eu penso, eu me emociono e tudo que é próprio de mim é subjetivo. E por que é importante para mim? Porque é íntimo. É a maneira como eu penso. Então, ao criar a obra de arte, eu vou colocar nela todos os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas pessoalidades. Observe lá o poema que eu escolhi do Décio Pignatari. Décio, ele deixou o poema formal para criar, a partir de 1957, o poema concreto. Você observa que ele escreveu Beba Coca-Cola, Babi, cola, Beba, caco, Babi, caco, cola. Quantas palavras ele usou? Estou falando as palavras de modo bem livre. Ele então estimula você a pensar no Beba, Beba Coca-Cola. Olha o verbo no interativo, essa ordem que você recebe, esse apelo, Beba. Mas olha de que modo ele deprecia a Coca-Cola, de que modo pessoal, de que modo íntimo, individual, ele vai terminar o poema. Ele vai construir por meio da mudança dos fonemas, por meio da alteração das palavras, ele vai criar o termo cloaca. No momento que ele coloca o termo cloaca, com a formação de Coca-Cola, ele está levando o leitor a refletir acerca do valor da palavra cloaca. Cloaca significa local para saída de lixo. Na galinha é o local para saída do cocô. Cloaca também é o local para depósito de fezes, para saída de fezes. É esgoto. Então se o poeta está chamando a Coca-Cola de caco, de cola, está chamando de cloaca, significa que ele deprecia a Coca-Cola, ele deprecia essa bebida, ou, por meio dessas palavras, leva o leitor a perceber o que ele sente em relação à palavra. O poema concreto, observe, ele é um poema visual. As palavras são articuladas, são colocadas no papel, de modo a formar imagens. Então você vê um poema visual que vai valorizar a sonoridade e vai valorizar, evidentemente, a forma. Observe, nós temos ênfase na função poética. Poesia, poética. Será que a poética é exclusiva da poesia? Não, não é uma exclusividade da poesia. Poética é a capacidade de elaboração de qualquer texto. Quando você vai elaborar, você busca um vocabulário, você seleciona um vocabulário a seu gosto, uma imagem que melhor convenha a você, e aquilo que lhe convier, você, então, vai revestir de um caráter artístico, vai organizar, articular. E à medida que você articula, que você cria, você coloca ali no texto, você coloca toda a poética, ou seja, a função articuladora e a manipulação desse texto para alcançar o propósito, o objetivo que você queira. O poeta faz isso, a propaganda faz isso, os jornais buscam na diagramação uma forma mais adequada, as revistas. Isso é poética? Também é. É a elaboração, é a escolha do título, é a escolha da palavra para fazer, então, um texto belíssimo que tenha o objetivo de apresentar o que há de melhor e o que há de mais bonito. Cecília Meirelles escreve aí nesse poema, olha que lindo, os dias felizes estão entre as árvores. E aí você fala, como assim os dias felizes estão entre as árvores? É como se o eu lírico nos remetesse à infância quando a criança sobe em árvores. E aí ele diz, ela diz, os dias felizes são como pássaros, viajam entre nuvens, correm nas águas, desmancham-se na areia. E aí você fala, caramba, que função diferente, que maneira diferente de apresentar dias felizes. Mário Quintana nos mostra os pássaros que pousam em páginas e vão formando palavras e versos. Cecília Meirelles nos fala de dias felizes que desmancham-se na areia. Dias felizes que correm nas águas. Dias que viajam pelas nuvens, que são como pássaros. leves, delicados, lindos. Percebe o poder da literatura? Note agora que lindo o papel do texto literário. Olha que inovador. Para você que já estudou e que sabe, você está no terceiro ano, você já passou por todo esse processo literário. Veja que bacana. Chico Buarque nos disse em sua canção Cale-se, ele nos mostra na canção, por meio dela, denúncia e crítica social. Note que eu coloquei ali entre a primeira estrofe e a segunda, eu coloquei a palavra Cale-se do verbo calar. Agora eu pergunto para você. Chico Buarque escreveu essa coesia que foi uma de suas mais importantes canções da década de 1970, período da ditadura. e você se lembra disso porque você já estudou. Observe que bacana. Chico disse, pai, olha o vocativo, pai, afasta de mim esse cálice. Qual seria o cálice? O cálice no qual ele depositará o vinho tinto de sangue? Ou o cálice que você vê lá? Observe, entre as estrofes, cálice do verbo calar. Então ele está dizendo, pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, me deixa falar, me deixa expressar, o que eu preciso. As pessoas estavam caladas, amarradas, amordaçadas. Então Chico está nos dizendo que as pessoas estavam reprimidas, violentamente reprimidas. E ele diz, pai, afasta de mim este cálice e fala, como beber dessa bebida amarga? isso é pergunta retórica. Porque o eu lírico, ao nos contar, ao denunciar aquilo que as pessoas estavam submetidas, ele está fazendo uma canção de protesto, dizendo, como beber? Então, isso é retórico, eu não preciso responder, eu só preciso refletir. Tragar a dor, como tragar? Como que eu vou engolir a dor? Engolir a labuta, eu engulo o trabalho, eu engulo a luta, então é colocado na minha boca para que eu engula ou eu degluto naturalmente. Mesmo calada a boca, resta o peito. No peito, ficam as emoções, é aqui que a gente sente a dor, que a gente sente angústia, então é aqui que fica no incômodo. Então, ainda que a boca esteja fechada, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. As pessoas comentam, as pessoas falam, todo o tempo as pessoas dividem emoções, as pessoas cochicham. Por quê? Era perigoso falar abertamente. Esse período, o período da ditadura, Chico Buarque registra por meio da literatura como foi difícil. Um período em que as pessoas tinham que usar canções com duplo sentido, usar canções com valor metafórico, porque havia repressão por todos os lados, havia censura. e aí ele termina essa estrofe aí, observe, dizendo, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho? E aí a pessoa fala, opa, dá outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Então, quem mentia? Quem era submisso? Quem estava sujeito à força bruta? Então, você vê que o papel da literatura é fazer a denúncia político-social, é o papel engajador, é o papel literário de levar ao outro, de gritar em nome do fraco, em nome do oprimido, fazer a denúncia, dizer o que está acontecendo. Observe que isso foi na década de 70 até meados da década de 80 do século passado. Ao ouvir essa canção, convido você a ouvi-la num outro momento, vá ouvir para você entender o que Chico Buarque está, na verdade, nos contando e confirmando o papel da literatura como veículo que nos traz a história e traz o contexto histórico, social e político a que estamos submetidos ao longo de nossas vidas. Olhe, papel do texto literário inicial, sensibilizar. Por meio de que eu sensibilizo? Por meio de uma linguagem elaborada plurissignificativa e poética. Essa linguagem é real? Não. É uma linguagem conotativa. Uma linguagem articulada por meio de metaforismos, uma linguagem articulada de modo inverossímil. Conotação significa uma linguagem que não é literal, uma linguagem que é literária, uma falsa linguagem. Ambígua, ou seja, com possibilidades de dupla interpretação, com riqueza ficcional, ou seja, uma linguagem que recria a realidade com a finalidade de emocionar. Beleza? Vamos para o próximo. Observe. Aí nós temos Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi poeta que nasceu em 1886, dois anos antes da abolição da escravatura. Vai morrer com 82 anos. E aí eu pergunto para você, o que esse homem viu que chamou tanto a atenção? De modo a que ele escrevesse, ficar indignado. Por meio de uma linguagem conotativa, Manuel Bandeira vai nos contar aquilo que viu e vai dizer que ele viu, observa o eu lírico nos mostrando, nos se posicionando. o eu lírico vai nos contar que ele viu, eu vi ontem um bicho na imundície do pátio. Então você começa a imaginar um local muito sujo, cheio de lixo, de detritos. E esse bicho estava na imundície catando comida. Mas no meio das coisas podres, quando achava alguma coisa, ele nem examinava, não examinava, nem cheirava. o que ele fazia? Engolia com voracidade, jogava na boca, mastigava e engolia. Esse ser, o bicho, observe o que diz o eu lírico, não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Então você vê que Manuel Bandeira, a partir de uma linguagem conotativa, nos descreve um homem que se alimenta no lixo, observe o abismo social que o poeta nos mostra, o papel da literatura é esse, fazermos refletir acerca das desigualdades, ele na rua, no meio dos dejetos, comendo lixo, enquanto outros se alimentam de alimentos tão bons, importados. Então você vê que o poeta está lá nos contando no século passado, no século XX, ele escreveu. Esse poeta, Manuel Bandeira, ele é parte da primeira geração modernista que você vai estudar bem lá na frente. Escolhi esse poema dele porque é um poema muito emotivo, muito bonito, que nos faz refletir acerca desse distanciamento. O poeta usa essa linguagem que é a caracterização do texto literário. E como é a linguagem não literária? Como é que funciona essa linguagem? O texto não literário, ele enfatiza o conteúdo. O papel dele é explicar a realidade. A linguagem é real. Uma palavra denotativa, ela é colocada no texto com finalidade linguagem informativa. Ela não tem valor metafórico, não é conotação, é denotação. Será que numa bula de remédio eu posso usar a linguagem figurativa? De forma alguma. Então, o papel do texto não literário é informar, explicar a realidade. Essa realidade só pode ser traduzida. Então, você traduz o medicamento, você diz, esse medicamento serve para isso, isso e isso. mas, você não pode colocar ali uma palavra figurada. A palavra não pode ser ambígua, polissêmica, ela tem que apresentar um valor real. E, esse valor, você encontra em qualquer texto, um livro didático, em qualquer texto didático, que tenha caráter informativo e não caráter lúdico, ou seja, de prazer, de diversão ou da literatura. Beleza? Combinado? Vamos agora a recursos expressivos. O que é um recurso expressivo? Expressivo significa aquilo que eu uso para falar, aquilo que eu uso para escrever. Quais recursos eu posso usar na escrita? E números? Olha que bacana. Este é o animal mais perigoso do mundo, responsável por milhões de mortes ao ano. Ao seu lado, vê-se um tubarão branco nadando tranquilamente. Percebeu, então, quem é o predador? O predador está lá, ao lado do tubarão branco. O predador é o homem, responsável por milhões de mortes ao ano. E o tubarão branco está lá tranquilamente nadando ao lado dele. Então, que palavra foi essa? Que recurso foi esse que nós usamos? Ironia. A ironia é a palavra empregada de modo diferente. Ela sutilmente vai trazer à pessoa uma reflexão diferenciada e vai dizer não é bem isso que eu estava pensando. É um pouco diferente o caráter disso. Vamos para o próximo? Dá uma olhada na imagem. Olha a alegria e a tristeza, a cor e a ausência da cor. Olha os dois muito com raivinha e olha a sombra aos beijos. E aí você fala nossa, que antônimo. Exatamente, nós estamos falando da figura antítese. O que seria antitético? Aquilo que se opõe, aquilo que está em condição antônima, que está assim, uma em oposição, em contraste à outra. Olha a próxima, nós temos aí um quadrinho do Agar e nesse quadrinho ele fala que está adentrando a boca da morte, nos dentes da morte. E o Ed sortudo, seu amiguinho, vai falar, isso é um caso para dentista? Então você vê que o Ed não entendeu muito bem a colocação do Agar. Agar, o terrível, ele é um viking, personagem do Dick Brown e ele fala nas guerras com seus amigos, o seu exército, ele é um líder, mas um líder, como você sabe, dominado pela esposa Helga. Uma graça à história dele. Observe agora a linda borboleta que vai nos falar acerca da vida e nos dizer que a vida muitas vezes nos revira do avesso. E aí você fala, como assim? A vida nos revira do avesso? eu estou entrando na boca da morte, os dentes da morte vão me pegar, me triturar, os dentes da morte vão acabar comigo, vão me destruir. Que figura é essa? A figura? A metáfora. A metáfora nasce a partir de uma analogia. Então a metáfora não é uma comparação, a metáfora é uma afirmação. A pessoa diz, a vida te revira pelo avesso. A vida me revirou pelo avesso. Como trazer o lado de dentro para fora e o de fora para dentro? Não, como? Então isso é metafórico. Para terminar, observa aí que bacana, linguagem verbal. O que é linguagem verbal? Palavras. Quais palavras você está vendo aí? Ah, você não está vendo palavras? Você está vendo rostos? Você está vendo o rosto de Bushing e o rosto de Saddam Hussein? É mesmo? Mas são palavras, pessoa linda. Na primeira. No primeiro quadro, quais são as palavras? Isso, paz. E o que mais? E guerra. Olha lá as duas palavras, paz e guerra. E na segunda imagem, o que você está vendo? Não está vendo? Você só está vendo o Saddam Hussein? Não sabe quem é ele? Nem o Bush também não sabe? Vou explicar para você agora. E a palavra? Vamos voltar? Qual palavra você está vendo lá? A primeira, amém, ameaça. E a segunda, pretexto. Agora você está vendo, não é mesmo? Que interessante. O cérebro agora é capaz de ver as palavras e a formação da imagem. Está notando? Isso aí é concretismo. Coisa bonita, não é? Interessante. Olha que questão fabulosa. No segundo semestre do ano de 2003, perdoe, minha questão é bem antiga, mas o assunto está dentro do assunto aqui comentamos. A revista Veja lançou uma série de propagandas institucionais. Esta era uma delas. A propaganda de Saddam Hussein e de George Bush Filho. As imagens anteriores, elas pertencem a essa campanha. Sugerem personalidades políticas históricas do mundo contemporâneo. por razões ideológicas e políticas, elas representam aquelas duas imagens. E aí você vai falar, a Gina explica um pouquinho acerca desse Saddam Hussein e desse George Bush. O Bush era presidente dos Estados Unidos, ele foi presidente dos Estados Unidos, e o Saddam Hussein era o grande representante do Iraque. No período em que o Iraque foi acusado de ter bombas, de ter armas nucleares, os Estados Unidos foram lá comprovar, por meio de seus soldados, comprovar a veracidade dessas informações. Confusões resolvidas, Saddam Hussein, por todos os crimes de guerra, por crimes cometidos, foi condenado. condenado no país dele à morte. O que ele fez? Fugiu. Fugiu, escondeu-se, mas os Estados Unidos comprometeram-se em ajudar a capturá-lo. Ele foi capturado, foi capturado e, lamentavelmente, foi enforcado em praça pública. Isso não foi mostrado, exibido ao mundo, mas todas as pessoas souberam a hora da morte, o enforcamento e da participação dos Estados Unidos nesta captura. Agora eu pergunto a você, seriam os dois a representação de um par incompreendido? Aí você vai dizer, não, Jim, eu compreendi o que você falou. Eu compreendi o papel do Bush como presidente dos Estados Unidos e o papel do Saddam Hussein. Caso você queira estudar um pouco mais sobre eles ou ler acerca deles, pesquise. Então, se você disser, ó, o par para mim, Jim, não é incompreendido, eu consigo compreendê-los. Então, você elimina a letra A. Note a letra E. São irônicos? Você não viu nenhuma ironia ali. Então, você já elimina naturalmente a letra E, a ironia. Seriam os dois pacíficos? Olha a letra C. Pacíficos? Não, eles não são da paz. Os dois eram inimigos declarados. então, não havia paz entre eles. Cortamos então a letra C. São pares complementares? Os dois se complementam? Não. Ainda que a pessoa pense que paz e guerra sejam complementos, são antônimos. São duas coisas nesta posição. Então, você já sabe a resposta. Se há ameaça e há pretexto, se há paz e há guerra, estamos tratando de quê? Estamos tratando da antítese. Ou seja, a questão esperava que o aluno reconhecesse o papel dos dois, o papel político, o papel social e marcasse a alternativa adequada. Então, nós julgamos o par incompreendido e antitético ou julgamos o par irônico e antitético. Você aí faz a sua análise. mas três alternativas precisam ser tiradas e duas precisam ser julgadas. Lembre-se de que o Enem trabalha exclusivamente com a resposta ideal. Há possibilidade de a outra resposta ser possível? Há. Muitas questões aparecem com duas alternativas, sendo que uma é possível. Pugina, essa é possível. Ok? Possível, pode ser. mas qual é a resposta para o Enem? A resposta ideal. Perfeito? Você tem aí um lindo soneto. O que é um soneto? Note lá, você tem quatro estrofes. As duas primeiras têm quatro versos. Quatro, quatro. E as outras duas? Três, três. Então, duas quadras com dois tercetos. Você tem aí um soneto. Quem escreveu esse soneto à Bahia? Gregório de Matos Guerra. Nós vamos falar desse poeta um pouquinho mais à frente. Esse poeta é um poeta do barroco, mas ele está cumprindo ali o papel da literatura. Que papel é esse? O papel da denúncia político-social. Você vai ler esse poema com muita atenção e vai pesquisar as palavras. Vai tentar entender qual é a denúncia que Gregório de Matos Guerra, conhecido como o boca do inferno. Note a palavra. O boca do inferno. Então, se a boca dele é infernal, ele falava rasgado mesmo, sem se preocupar. E ele entregava de verdade governadores, padres, ele denunciava cidadãos do comércio, pessoas que ali no texto observe a palavra e vai chamar de brichote. Quem seria o brichote? O negociante holandês? O negociante, o comerciante que veio de outra nação? E aí eu pergunto para você, seriam honestos? Seriam pessoas boas? Ou essas pessoas queriam mesmo dar um capote na Bahia? Um calote em todo o mundo? Enriquecer ilicitamente? Ou enriquecer por meio de um comércio fraudulento? Pense a respeito. Leia com atenção, pesquise as palavras. Por último, terminando a nossa aula de hoje, eu quero que você reflita. Olha a imagem. Dá um olhar especial, com carinho, nessa charge. Isso é uma charge? Ou é um cartum? Gina, o que é charge? Charge é qualquer imagem, qualquer desenho que tenha valor por um dia. Será que isso aí só tem valor hoje? Ou isso é um cartum com uma função atemporal? O que é atemporal? Não tem tempo, não tem espaço, tem valor agora ou daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, porque o assunto está em voga, o assunto importa, o assunto interessa. E aí eu pergunto para você, a charge faz isso? Não, a charge é temporal, ela é uma carga diária, é um veículo de hoje, é uma propaganda, é um desenho de hoje, ou uma brincadeira que esteja no momento para um político agora. Passou o tempo daquele político, a charge já não tem mais graça. Então, charge é isso, um veículo mediático, jornalístico que você usa por um certo período e depois não tem mais valor e nem graça. E o cartum? O cartum é atemporal, o cartum é universal, com um assunto que nos interessa hoje ou daqui a 50 anos. Olhe na imagem, analise essa imagem e no próximo encontro nós conversaremos sobre isso. Tá bom? Grande abraço para você, semana feliz, tudo de bom e bem-vindo ao nosso universo literário no projeto Enem Digital.